Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Tamo aqui, ó, numa D2 de novo, naquele jeitão, tá ligado? Vamos gravar aqui pra vocês, rapaziada, passando umas dicas selvagens pra vocês evoluir com dois pés na porta aí, fechou? E família, antes de começar esse vídeo, você quer realmente evoluir, você quer acertar tiro, você quer que abra sua mente? Cara, eu faço uma mentoria pra ajudar você a ficar bom com dois pés na porta. A mentoria é feita na prática, eu e você ali no servidor, mano, a manta, tá ligado? Ó, olho a olho, olho no olho, olho no olho. Rapaziada, quem tiver interessado na mentoria, corre lá no meu Instagram ou então no meu WhatsApp, que tá pra ser na tela de vocês aí. Me chama lá pra gente conversar sobre valores e tudo, fechou? Vamos começar mais um vídeo aqui, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, fechou, família? Tamo junto demais e vamos, esse final de ano agora, nós vamos postar dois vídeos por dia até o final do ano, fechou? Pode contar comigo, se não contar comigo, tá de boa, é isso, o que importa aqui importa, mas é isso, tropa. Rapaziada, e antes de começar, eu queria muito pedir pra você correr lá no nosso canal de vlogs e ajudar o canal de vlogs a bater mil inscritos. Corre lá com dois pés na porta e me ajuda, família. Mil inscritos, o link tá na descrição do vídeo, fechou? Corre lá. Rapaziada, melhor respawn naquele jeitão, vamos aqui no escuro baixo, né, filho? Tá chamando, esse escuro baixo chama. Mano, eu vou rushar igual um maluco no escuro baixo. O CS2, tá, rapaziada, tá dando muita vantagem pra galerinha aí, mano, então, vamos seguir aprendendo lá isso. Ó, o time rushou fundo lá, vamos cortar o barulho aqui, que é pra gente poder dar aquela marotada, ó, tem moleque no fundo. Ah, eu tava olhando pro mapa e morri, mano. Viu? Por que que eu falei aquele bagulho, mano? Você viu como é que o cara atirou? No momento que ele me viu, ele saiu correndo com o boneco, isso tá rolando muito no CS2. No CSGO não rolava, rolava, mas os caras erravam tiro. Por isso que eu tô com raiva, eu tô num ódio do, 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 do puro, mano, eu tô muito ódio desse jogo. Ó lá, varado, não erra nunca essas c... velho. Ó, o cara vai ser colocado. Eu tô, mano, tô boladão hoje. Estou de cá, tu perigo, viu? Ah, põe aqui, irmão. Bora pegar nesse fundo aqui, respaldo tá favorecendo, família. A chance do cara é querer, querer vir abrir de granada na mão muito grande, então, vamos tentar pegar ele. Ó, pegamos o cara vacilando, hein? Não vou passar CT, rapaziada, porque tem cara aqui, olha. Agora nós vai. Opa, pegamos uma AWP. Vamos repicar lá atrás agora, afastou, pra poder repicar. É, arregaçou, guys. 3 CT, o cara falou. Cara, que ligeiro. Acontece muito isso, viu, família? Olha, a pessoa se separa e não quer ganhar o jogo. Mas o cara vacilou muito. O que acontece, guys? Um retake desse, você não pode separar do seu time, entendeu? E, normalmente, o pessoal, ao invés de eu ter vindo os dois varandas e me mataram, se viesse os dois varandas, ele me matava. Entendeu? Ou então nós ganhávamos também. Sei lá, é muita variação. Mas ele deveria ter vindo varanda, mano. Ou o cara da varanda vinha fundo. Acontece muito isso, do pessoal se separar e acaba se f***ing. Mas, uma recomendação, não se separem, mano. Num clutch assim, tá ligado? Joguem juntos. Mas, beleza, vamos lá. O cara vai picar fundo? Vai, nada. Vou pegar uma funda aqui pra poder chamar aquela atenção e impedir o cara de ruxar. O cara molotovou. Vamos ruxar? O cara tinha ficado o carro naquele round, rapaziada. Ó, o moleque passou varanda, ele vai pegar costas. Beleza, pegamos o cara do bomba e agora é só acelerar aqui, rapaziada. Pegou, acelera. Não fica parado, hein, tropa. Pegou, acelera. Pô, o cara pegou lá no CT. Ó, tem um alpe. Esse alpe aí, não vamos dar mais a cara pra ele. Vamos dar a cara assim, ó. Tá rolando tocação, abre junto. Ó, lá no meio lá, vamos chegar somando? Chega somando, hein. Não vacila, tropa. Ó, chega somando. Chega somando nada, cara. Todo mundo me dá bala nesse jogo. Eu tô ficando puto. É, velho. Eu vou jogar... Mano, eu vou focar pesado no Valorante, viado. Eu vou sair desse CS. Eu não aguento mais não, meu filho. Pô, se eu tomar mais uma bala nesse jogo, eu vou surtar. Eu vou surtar, zé. Eu não aguento. Vamos pegar esse fuleiro aqui porque eu tô... Eu vou dar... Mas sabe o que é o negócio? Eu vou ligar o modo nariz. O modo nariz. É, tribun. Bora. Ó, quando o cara estiver estreifando assim, rapaziada, você dá um prefirezinho bem calmo no fundo. Ó. Fica ligeiro. Que o cara... Bangou. Fica ligeiro que como se fez o desbloqueio, faltar no desbloqueio. Falei, olha lá. Chega somando. Chega somando. Deixa o parceiro morrer, não. Deixa o parceiro morrer, não, hein, tropa. Vamos lá, hein. Fica ligeiro. Agora, como matou esse cara, os caras podem avançar aqui, entendeu? Olha lá. Falei? Avançou de costas. Mamu, mamu gostoso. Já antecipa a galera. Vira pra bang aqui porque eu não sei onde tá pra ganhar essa bang. E é isso. Guys, quando você mata um, preveja outro. Porque os caras são malucos. Tem que prever isso. Matou um, prevê outro. Entendeu? Eu não vou ensinar bomba pra vocês nem táticozinho, guys. Eu ensino vocês a reagir melhor, cara. O jogo não é feito tático, ganha jogo. Mas o tático que eu falo pra vocês, isso daqui é tático, entendeu? A questão é que é pra você reagir melhor, pô. Pra poder parar de dormir. Vamos no fundo aqui de novo. O respaldo tá favorecendo. Vou fazer uma bang do Felps. Eu vou tentar avançar aqui, agressivar. Falei, ó. O cara tá abrindo pra poder fazer granada, então eu tô abusando disso. Olha lá, abusou. Antecipa. Antecipa, mortava o carro aqui, olha. Vou mortava até avançado. Que é pra... Se tiver alguém que morre. Estreifa pra pegar info, pra não morrer. Tá ligado? Estreifou, viu? Estreifou, o cara atira. Olha lá no minimap, olha. O moleque tá lá na B. E meu time plantou a bomba na B. Vamos pegar de costas? Vamos pegar de costas? Acelera pra pegar costas. Ó. Puxa a faca na mão e vai, porque senão o cara vai morrer no bomba lá. E ferrou a Bahia. Chega somando, chega somando, guys, ó. Chega somando. Não deixe os caras ganhar. Por quê? Os dois estavam lá, cara. O cara plantou e ficou sozinho. Ele ficou sozinho? Tem que chegar somando pra ajudar ele. Porque senão a gente vai perder o jogo. Vai perder o round. Você vê que eu puxei faca e só caguei e andei? Porque eu já percebi que os dois estavam lá. Então, olhem isso. Prestem bastante atenção. Eu martelo muito nisso. Na D2, rapaziada. Não cheguem tacando o bug muito de início. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, olha. Aqui, ó. 1.49. Os caras começam a dar cara, ó. Agora fica cego. Entendeu? Abre duro. O cara tá bunker. Um abduro. Matar? Abre o duro. Eu só matei porque eu tô abrindo duro. Entendeu, ó. Como a gente já matou os caras, vamos antecipar pra poder pegar os caras desprevenidos, olha. Viu, ó. Os caras nem deram o beck. Como não? A gente não viu ninguém no bomb. E tem um varanda. Fica ligeiro, ó. Olha lá, ó. Fica bem ligeiro. Pula. Cara, o cara tá correndo. Como é que ele sabe de mim, viado? Privilegiado pela mecânica. Você viu que ele saiu correndo. De longe me deu um untap de MX-10. MP9, na verdade. Abre duro. Abre duro. Abre duro e mata. Abre duro. Abre no buraco. Abre buraco. Rapaziada, o timing. Na hora que você escuta o cara cavalando vir nessa direção, você abre. Porque ele não tá focado em você. Você viu? Ele esperou o cara pular pra depois abrir. Por isso que ele morreu. Quando for assim, você abre. Você percebe o cara. Já sabe onde o cara tá. Mira. Espera ele chegar perto e abre. Porque você vai surpreender ele. Se ele tivesse aberto na hora que eu falei, ele teria matado. Eu dou duro. Eu dou duro. Eu dou umas duras. Vamos abrir esse fundo de novo aqui, ó. Agora que o moleque vai na frente, vamos ver se ele vai abrir, né? Se ele for abrir, eu vou pegar pra ele, ó. Banguei. Que aí ele vai dar o time dele picar, olha. Vai picar com a bang. Então, molotovô. Agora você espera. Espera o joguinho aqui. Como molotovô, os caras podem avançar. Prever isso. Se molotovô, pode estar avançado. Eu vou beitar esse menor aqui, porque vai dar bom pra nós. Deixa eu beitar ele. Olha lá. Falei? Eu sabia que o cara queria avançar. Na hora que ele mata o primeiro, ele vai querer vir pra cima do outro. Ih, sempre tem um cara beitando ele, entendeu? Boa, pegou o carro. Você vê que eu sempre stay, rapaziada. Mano, é sempre suspeito. Os caras não vão fazer avançado assim à toa. Os caras não sabem fazer esse bagulho. Quando eles falam essas maluquíssimas, deve ter alguém junto. Vou esmocar esse fundo aqui, pra poder anular o fundo. E conseguir matar esse cara a meio. Chega somando com o menor lá. Não tem ninguém? Vai ter varanda. Ó, vou contar três, ó. O time dele chegar. Chegou, tacou. Aí pode ter pegado, olha. Deixa eu... O cara pode... Eu vou transformar pro fundo, com certeza. Ó, ó. Voltou lá no meio, hein. Voltou lá no meio. Boa. Aí varanda. Abriu duro e mata. Você vê que eu esperei ele correndo. A hora que eu escutei ele correndo, abriu duro e matei. Por quê? Se ele tá correndo, ele não tá nem focado em mim, cara. Então até... E eu já sei que como ele não sabe jogar o jogo, se ele tá correndo, ele não vai saber frear pra me matar, entendeu? Entendeu? Então, mano, abusa. Use e abusa. Agora, família, eu vou ensinar uma jogadinha boa pra vocês aqui, que é a acelerada meio. Eu espero do fundo do meu coração que os caras não piquem meio, mano. Ó, se você chegar, ele vai bangar meio reto. Bangou meio reto. Abriu duro. Ó, já sabe que tem um cara no escuro. Tem escuro aí, mano. Entra do lado esse cara. Ignora ele, ignora ele. Eu ia fazer a jogada pro meio, mas como teve uma variação, esquece ele e vai. Ó. Pegamos o cara. Abriu duraço. Eu só abro duro. Já sabemos que tem um moleque no meio. Vamos abrir duro? Abriu duro. Ó, o moleque, você viu que ele movimentou em direção à varanda. Então vai ter varanda. E o cara morreu com a C4 lá, olha. Agora ferrou, rapaziada. Esse cara vai dominar a C4. Então nós temos que redominar essa C4 aí. Só que o Bagriel, Bagriel, não consegue jogar o jogo dele. Você vê que, mano, o jogo tá ajudando. Tô falando pra você, só. Ele abriu da maneira mais errada possível do mundo e deu dois HS. O jogo tá com em assist. Na teoria, rapaziada, era pra esse bagriel ali ter abandonado tudo e ter somado lá na C4. Só que ele, na hora que perdeu a C4, ele ficou parado. E na minha cabeça eu fiquei assim, mano, ó, esse moleque tá na C4. Os caras tá correndo pra C4, porque é o óbvio. Só que não ocorreu. Então, a gente aprende com o nosso erro pra anular, entendeu? Agora, vamos dar um pique fundo aqui que o respawn tá favorecendo. Se a abriu dura vai tomar. Tá na direita, guys. Olha lá, ó. Você vê que eu já mudei o foco. Eu peguei esse cara, eu vou vazar, porque o meu time pegou uma kill não sei da onde, mas foi do outro lado do mapa. Fica ligeiro agora, que os caras podem dar a cara nesse meio, podem dar a cara em vários lugares. Eu tô cravando aqui. Como o meu time tá rushando varanda, tem grande chance dos caras querem avançar ponta. Entendeu? Eles vão avançar pontas. Olha lá, ele não exportou ninguém e tal. Tá rolando pepoco. Então, o time vai avançar ponta. O fundo, tem chance do fundo ser deles, entendeu? Ter fundo. Porque, olha, ninguém do meu time jogou fundo. Eu cheguei lá, joguei, mas eu matei um. Pode ter mais um. Lembra que os caras não é de fazer coisa sozinho. Então, ó. Vamos matar esse da varanda aqui logo. Pra poder matar ele. Depois a gente mata esse CT, olha. Aí o outro cara tá vindo varanda, eu escutei. Não, tá vindo CT. Afasta do ângulo pra ele poder não ver minha cabeça. E pronto, morreu de lado. Entendeu? Vamos lá, rapaziada. Cara, tem uma chance muito grande do cara querer rushar meio e vir escuro, viu? Vamos lá, ó. Eu vou cravar aqui, que vai que o cara rusha. Molotovou a B. Se molotovou, vai rushar. Olha ele, fez o bait da Molotov, safado. Eu desconfiei, eu desconfiei. Ele tacou a Molotov em um lugar e tentou rushar, entendeu? Pra poder beitar. Ó, rapaziada. Esse meio aqui vai errar. Esse meio aqui tá precisando de errar, cara. Ah, e o cara rushou fundo lá. Eu já imaginei, só que eu achei que eu tava escondido na caixa. Eu tentei fechar ali. Eu tenho certeza que a Valve cria um balanceamento nas partidas. Porque se você olhar pro meu time, eles não sabem o que tão fazendo. Não tô criticando, não tô julgando em nada. Só falando a verdade. Eles não sabem o que tão fazendo na partida. E se você olhar o time inimigo, os caras tão agressivando, mano. Os caras tão pensando. Pensando, tá ligado? Eu acho que ele balanceia, mano. Vamos aqui, rapaziada. Vamos trabalhar esse escuro aqui de novo. Que a chance do cara avançar é grande. Só que o rolê é isso aqui, né, mano. Não tem ninguém do meu time mirando. Vê aqui, ó. O cara rushou, olha. Entendeu? O cara rushou. Eu imaginei que estaria rushado. Fica esperto aqui que vai rushar mais um, né. Os caras tão doido. E quatro tá lá, olha. Fica mirando meio aqui. Eu deixo a mira bastante aberta. Porque os caras sempre passam correndo, rapaziada. Entendeu? Ó, meu time dominou várias regiões. E o pessoal não fez barulho. Ih, outra coisa. Os moleque cortaram completamente o barulho no mapa. Ó, escutou meio. Vamos abrir? Vamos somar? Vamos somar? Deixa os caras pensar. Não, chega somando, rapaziada. Por quê? Se o moleque tá tocando tiro com o meu parceiro, ele não faz ideia da minha existência. Viu como é que eu mato os caras que nem um bote? Rapaziada, você quer ficar com a mira? Eu ensino muita noção de jogo aqui, cara. Mas você quer ter mira? Mira. Pô, mano, eu quero acertar tiro. Eu não sei o que eu tô errando. Ah, eu acho que a minha mira é ruim. Eu já falei. Eu faço a mentoria pra te ajudar a consertar a sua mira. Eu vou te dar a mira que você quer, mano. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa pra você aprender a ter mira. Você vai ver que a sua mira, o problema não é ficar em um bote treinando, não. Ficar em mapinha de treino, não. Eu vou fazer você enxergar o que é de verdade. As situações, ensinar você tudo. Então, cola na mentoria, família. Cola na mentoria. A intenção da mentoria é abrir sua mente rápida. Nem que eu tenha que abrir na bitadeira, filho. Mas eu vou te abrir. Eu vou abrir vocês. Família, é o seguinte, cara. Não se esquece também, cara. Me segue lá no Instagram. Vamos bater 10 mil seguidores no Instagram. Bora. Vocês animam? Bora lá? Bora, tropa. Tentar avançar esse meio aqui e pegar aquela informação. O cara tá indo pelo escuro. Eu vou beitar ele, galera. Eu vou beitar ele gostoso. Caraca. Pegamos um on. Beleza. Varanda pra c... Mesmo. Ó. Os caras passam varanda, rapaziada. Já ignora eles, porque smokeou aqui. Fica esse smoke. Vamos pro fundo? Ih, tem na base ainda. Meu Deus. Tem um cara que tá casado. Bagriel, bagriel. É um bagri mesmo, né? Vamos lá, rapaziada. Chega somando pelo fundo. Já viu que os caras dominam forte varanda. Dá uma porrada nesse cara aqui pra ele aprender a tomar vergonha na cara e não abrir mais a mira pra tocar tiro comigo. Ó. Tem um cara bombe. Vamos antecipar ele? Antecipa ele. Boa. Boa. Guys, o que é antecipar, rapaziada? Antecipar, igual eu falei. Como ele me explotou aqui, eu pego e antecipo. Não é que ele fecha. Porque aí eu vou surpreender ele. Muita gente não faz isso. Para e fica parado marcando. Antecipa. 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 Parece um feitiço do... Antecipa. Bora. Vamos fazer aqui. É uma MP9. Ó, vamos fazer uma MP9. MP9zinha de leve. Vamos roxar naquele escuro ali com dois pés na porta, botando firme, abrindo e dando. Guys, se inscreve no canal de vlogs. Vamos ajudar o canal a bater mil inscritos. Link na descrição, hein. Bora. Esse pauzinho favoreceu. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Aqui não existe. Chega só, mano, rapaziada. Rolou contato? Chega só, mano. Ó, tem um cara aqui. Ele fez bomba. Vamos bagar aqui na direita e rushar para a esquerda? A gente baga na direita e rusha mirando na esquerda. Eu queria aprender a fazer isso, mano. Sair correndo igual um dodói, velho. Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer uma AWP agora. Vamos dar aquela punida gostosa de erro. Delícia, ó. Maravilhenda. Foi mal, foi mal. Empolguei, empolguei. Empolguei, empolguei. Ó, vamos abrir duro. Pegamos naquele jeitão o Deluxe. Deluxe on the table. Agora. Pegou. Espero o cara avançar. Ó, como eu dei um tiro e errei, vamos repicar em outro lugar? Muda a posição. Ó, tem um cara aqui no escuro. Ele quer comer. Ele quer me comer. Não dá pra me chegar somando ali, família. Então, eu vou fazer mó tove só. Ó, o cara morreu lá na B, tropa. Morreu lá na B, mas tem cara atrasado. Vamos tentar antecipar os atrasados e depois pegar o da B? Ó lá, ó. Vamos chegar chegando aqui, ó. Ó lá, ó. Defusa aí, rei. Não, defusa. Defusa aí, babão. Bom, vocês estão muito exaltados, guys. Que isso? Não tem kit, filhote. Não tem kit. Que que tem, cara? Relaxa. Calma, respira. Pode ficar de boa. Tem um tempo, irmão. Pode ficar de boa, relaxa. Eu sei perfeitamente como que é o tempo do C4. Tá bom, sabe chão. Sabe tudo. Calma, caralho. Não precisa ficar todo nervoso, não, meu filho. Relaxa. Oxi. Não tem como brigar com o homem, não, galera. O cara tá boladão, mano. Tô zoando com o cara. O cara tá estressado. Pode xingar, mano. Ele, velho. Tô suave, cara. O cara tá boladão. Ó, o cara morreu na B, rapaziada. Vamos chegar somando com o time aqui, olha. Ignora tudo e chega somando. Boa. Tem mais um, eu acho, hein. Tem mais um. Boa. O outro tá B. O último tava B, mano. Agora marca ele e espera ele errar. Tá ligado? Antecipa ele pra ele não conseguir fazer nada. Naquele jeitão. Meu, o bom vivante tá bolado. Acho que o jeito que eu falo parece que é um tom de deboche, mano. Eu tenho que parar. Eu tenho que mudar essa forma de falar. Eu não tô falando pra poder irritar o cara nem nada. Acho que o meu tom de fala, que estressa. Eu tenho que mudar, mano. Muitas vezes eu... Tem gente até que não gosta de me achar que eu sou isso, aquilo. Acho que é o jeito que eu falo, mano. Não tô falando da maldade, não, velho. Eu vou estudar melhor isso. Ih, já passou? Pera aí. Eita. Calma aí, gente. Ó. Respira. Respira. O cara bangou. Recua pra base. Que o cara vai comer CT, olha. Ih, comeu varanda. Varanda, varanda. Fica ligeiro que ele pode pular base. Fez bomba. A smoke me ajudou. Vamos dar a volta à varanda? Ó, tem varanda e tem escuro. Tem escuro. Caiu CT? Tem meia também. Ó, passou varanda. Pega a sua, mano. Tropa. Moleque tá lá no bomba, ele já explotou já. Cadê? 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 Eu vou até as dele, tá? Eu tô leão. Eu vou até as dele. Tô leãozão, velho. Tô leãozão. Rapaziada, vamos... Ó, como eu tô bem leão, eu vou avançar esse escuro aqui. Eu não vou f*** mesmo. É B, guys. É B. Tem pra B aqui pra c... Ó, guys. Deixa a vida bem afastada porque o cara vai abrir correndo, entendeu? Valeu, ó. E o outro cara, ele fez barulho, acho que foi na varanda. Recua, recua. Deixa ele. Ele vai ter que replicar. Esse cara, rapaziada, ele não quer dar cara. Ele vai dar a volta no fundo. Ele quer surpreender, entendeu? Se liga, é muito óbvio. Essa volta no fundo dele é muito óbvia. Olha lá, ó. Ou ele deu a volta na base, ele veio pelo bomba e tá vindo varanda. Valeu? E é isso. Valeu, valeu. Bom dia, meu bom. Boa segunda-feira aí. Eu achei que o cara tava... Sei lá, mano. Eu acho que o meu tom que eu falo não é um tom legal. E aí E aí E aí E aí E aí